Opa! Olá meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar frente a frente com você nesse vídeo, mais uma vez, mais uma videoaula aí na sequência aí, estou lançando uma aula aí por dia, tá? Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, se você se inscrever pelo celular, você aperta aí no sininho aí, tá? Se for Android, smartphone e tal, não sei como é que funciona aí o seu aparelho, clique no sininho para poder receber notificação aí dos nossos vídeos, tá ok? E se você estiver no computador, clica lá nas configurações lá, para você ser, é, colocar nos favoritos, e depois você coloca lá receber notificação desse canal, tá ok? Aqui é o Isaías, do canal Desenhistas Isaías e Ciara, tá bom? É o casal aí de desenhistas. Então, a gente está, como eu falei, né? A gente está na sequência de vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, né? Eu, eu peço para você ir lá agora no primeiro vídeo, que a gente vai ensinar, a gente ainda está ensinando como fazer o esboço, uma técnica aí, é, renovadora, né? Eu considero a técnica mais simples do mundo, tá bom? Que é fazer esboço, se você vai lá no primeiro vídeo. Agora a gente vai fazer aqui o cabelo, olha só, né? A gente vai fazer o cabelo, então me acompanha aí, tá? Nunca esqueça, quando você for fazer o cabelo, eu, eu, quando você for fazer qualquer desenho, eu costumo pedir para a pessoa olhar para a foto por inteira, tá? Olhou para a foto por inteira? Beleza. Agora vamos focar aonde a gente vai fazer, que é o cabelo. Você já olhou que o cabelo aí tem umas pontinhas, porque aqui é mais escuro, se dá, né? Aqui é mais claro, uns risquinhos bem fininhos, clarinhos, né? Você pode ir observando, isso aí chama os pontos de luz, as partes bem claras, a parte escura, é, isso aí que vai fazer toda a diferença no desenho, tá? Essas partes claras aqui, beleza? Vamos lá? Esse cabelo, ele tem umas partes, ele tem umas partes que é bem claras aqui, eu vou usar aqui um boleador. Não é bem um boleador, não, é improviso aí, entendeu? É um ferrinho que risca. É, o melhor, é um ferro que tem uma pontinha, uma pontinha lisa, para a gente fazer aqui, para a gente simular esses cabelos, por estar tão, por estar, bateu tão forte aqui a luz, que ficou branco, entendeu? Então a gente vai simular isso aqui, tá ok? Então a gente faz isso aqui, ó. Igual eu costumo ensinar a pessoa, sempre começar, é, da raiz do cabelo, é como é que fala, do, se o cabelo dele está penteado para cá, né, ele fez esse efeito aí, então você obedece, obedece esse efeito, esse penteado, como se você estivesse penteando o cabelo, então você obedece o, o fio aí, tá ok? Ok, só para simular o branco. Agora a gente vai pegar o lápis comum, lápis, pode ser da Faber, lembrando que eu estou usando aqui o papel, canson, da marca canson, entendeu? A gramatura, 140, a gramatura 140, lápis comum, ok? Colocando a mão aqui, sempre sendo de algum papel, para não, para sujando aí a folha, muito cuidado aí, para não sujar a folha. Tá? É uma técnica, é uma, é uma dica bem, bem simples, né? É que nem eu estou falando, se você não, não usou, não, não, assistiu a primeira videoaula, é importante você assistir, ó. Sempre da raiz, ou melhor, da, da onde foi, dividido o cabelo, como se você tivesse penteando, você pode vir daqui para cá, vai vir daqui para lá, viu? É, da ponta para, para a raiz, não, sempre da raiz para a ponta, beleza? esse garoto, ele é bem, ele é bem clarinho, entendeu? A gente tem que, fazer aí bem de leve, para não, agora vamos passar aqui, o algodão, para, nessa parte aqui, para esfumaçar, vai ficar macio, né, a pele, a pele do bebê, fica macio, ó, você viu que, indo mais para a beirada, eu escureci, eu escureci mais, ó, você pode dar uma apertada aqui, ó, pressionar mais, aí aqui, para o meio da testa, você pode ir mais leve, pode, é, pode, a, coloca, apertando mais, aperta mais, aperta mais aqui nas beiradas, a testa, aqui para o meio, você não precisa apertar não, deixa só a mão correr, tá, aqui você pode apertar um pouco, você pode, aqui você pode apertar, apertou aqui, ó, aqui não precisava nem fazer os riscos, você pode ver que os riscos sumiram, você pode ter feito os riscos depois, você pode ter feito, como se disse, para fazer primeiro, isso aqui, mas depois você fazer o risco, até melhor, para alguns riscos não sumirem, e alguns aqui sumiram, que dependendo da gramatura do papel, ele, ele, o grafite desmancha, mas, vamos continuar aqui, vamos, vamos passar esse algodão aqui, ó, ó, passar o algodão aqui em cima, pode passar aqui, não tem problema não, vou deixar só essa parte aqui, sem passar, é uma dica rápida, bem prática, por mais que a gente tenta, resumir, mas não tem como, o vídeo sempre vai ficar um pouco longo, tem que mostrar, como é, como é feito, né, não adianta eu fazer um desenho aqui, rápido, como se diz, fazer um desenho aqui, editado aqui, e mostrar para você, um acabamento, perfeito, e você não, não conseguir fazer, não adianta, aqui é o, perdão, aqui é o lápis 6B, tá, pode usar aí o 2B, o 4B também, não problema, esse aqui é o 6B, estou fazendo aqui, o cabelo dele, o cabelo dele, é todo clarinho aqui, tem uns escurinho aqui, falhado, tá, aí ele vai subindo aqui, ó, então é isso, para você fazer aí, aprender a desenhar aí, por hobby, ou até mesmo, profissionalmente, né, se quiser viver da arte, aí igual a gente aí, vejo, desenho, aí uma, vídeo aula legal aí, gratuito, tá, em troca, a gente quer que você, curte aí a página, ou melhor, se inscreva aí no canal, agora vamos fazer o seguinte, vamos partir aqui, para essas partes mais escuras, tá, primeiro vamos fazer, vamos pegar o lápis, o lápis é comum, aqui ó, vamos partir para essas partes mais, mais escuras aqui, para o vídeo ficar muito grande, vou começar aqui, aqui de cima, porque aqui essa parte é bem clara, eu não quero mexer muito aqui, entendeu, mas sempre obedecendo, aqui para cima, tentar, aproximar um pouco, o máximo aí, você pode fazer isso aqui, acompanhar, esse, esse exercício, que, para você, pode ser que seja difícil, fazer isso aqui, mas é por isso que eu ensinei lá, por isso que eu ensinei lá, na primeira aula, você ficar, fazendo em 10, em 10 cópias, 10 cópias, por quê? Porque você fazendo as 10 cópias, você vai estar exercitando, quando você chegar, a fazer aqui, você não, não sente dificuldade, é só, é só obedecer, é só obedecer isso aí, se em algum, em algum momento aí, você, não conseguir obedecer, essa regra aí, de começar, sempre da raiz, você pode mudar também, tá, tipo assim, aqui, também, também, com, se tiver alguma dificuldade aí, para fazer, algum fio, você pode, mudar, assim, no meio de você fazer assim, faz assim, entendeu, o importante é você, achar um jeito aí, que seja mais fácil, entendeu, mais plástico, olha, agora, o que não tem aqui, vou ter que fazer descendo, entendeu, tem hora que a gente vai, tem que mudar, dependendo da, da situação aí, se tiver dificultando você, e por enquanto, a gente está usando ainda, só o lápis, comum, né, depois a gente vai passar por, 6B aqui no cabelo ainda, agora, vamos fazer o cabelinho da testa, esse aqui, descendo, olha que legal, ó, bem, suave, a aula não é longa, mais importante é aprender, entendeu, tá bom, deixa ficar muito, não precisa ser muito, 100%, não, ó, aqui é jogo rápido, ó, deixa eu fazer, muito, 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 idêntico, idêntico, olha, aqui é, olha, agora você passa o, passa o algodão aqui, ó, você está percebendo, que tem umas partes assim, que está, tipo, embaçado, não tem risco, essas partes aqui, não passa o algodão, tem detalhe também na fotografia, que pode ser erro de impressão, entendeu, erro de gráfica, aí tem detalhe também, que precisa você levar muito em consideração, não, agora vamos passar para o lápis, 6B, se você observar na foto, tem essas partes que é bem escura, bem preta, é aqui que nós vamos usar o 6B, para chegar a uma aproximação, vamos começar para o lado escuro, aqui, começando aqui, sempre botar a mão em cima de algum, papel, aí, estou colocando em cima da foto, porque essa foto aqui, não é foto de cliente mesmo, quando é foto de cliente, a gente não faz isso não, e aqui, muita calma nessa hora, e aqui, muita calma nessa hora, está dando uma aproximação, olha aí, olha aí, observando as partes escuras, as partes mais claras, e obedecendo, mais ou menos, precisa ser, 100%, igual não, tá, claro, se você estiver aí com o tempo, e ficar aí, várias horas no desenho, dias no desenho, ainda vai você chegar a um, o hiperrealismo, 100%, 100%, mas não precisa não, deixar sempre, você vai aqui nesse outro, esse outro pedaço aqui, tudo com 6B, tudo com 6B, aqui é uma dica rápida, para você, entender, como funciona, nunca esquecendo aí, de se inscrever no canal, curtir, comentar, esse é o, pagamento, não é por isso, é mais para, para ajudar a gente aí, para o canal, crescer, não é, para o canal crescer, e chegar a mais, a mais pessoas aí, nossa intenção, ela é levar, a arte adiante aí, em forma de, inspiração, entretenimento, esse é o nosso, esse é o nosso, o sonho, o nosso desejo, né, e graças a Deus, você colaborou, colaborou, para isso ser possível, muito obrigado, desde já, se agradece, só de você estar aí, visualizando esse vídeo aí, você já está contribuindo aí, com a, divulgação aí, do nosso, conteúdo, tá ok, tá ok, olha aí, estamos, concluindo aí, a parte do cabelo, olha aí, alguns detalhes, mais escuros, a gente está fazendo, uma correção aqui, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, espero que você, tenha gostado aí, da dica, das dicas, e nós, nos vemos aí, no próximo vídeo, um abraço, tchau, 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 tchau,